Sorry I ain't got no money I'm not trying to be funny But I like that Vai 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 Vazando daqui Xuxa Fluffy pluffy Me deixa maluco Puxar meu cabelo Me chama de puto Tu para senão eu vou ficar com essa música na cabeça igual você Olha esses caras véi Tô vazando Vai lá ele Toma essa Nanada Vários inimigos bem Tem um monte de cor do bem Vazando Nada tá A vista ali Vou entrar Mas já tá na... já tô na... aqui na água, foda-se. A internet caiu, doidão. Carai, doidão. Carai, meu ping. Já caiu. Ah, vocês estão atirando. Tomando visão. Spike no chão, B. Ó o cara aqui. Recarregando. Tem um comigo aqui. Come o rabo dele. Come o rabo dele. Vem, faca. Vem cá, vamos dar aqui pra mim. E aí, trolou. Ai, trolou, mano. Ele trolou. Eu ia pegar na faca, velho. Controle suas emoções do jeito que... Olha, ele deu dois tiros no meu pé e travou meu boneco. Que moleque desgramado. Fluffy, Fluffy, me deixa maluco. Puxa meu cabelo, me chama ali. Viajou se falou só agora. Minha mãe viu cantando isso. Ela vai brigar. Ai, que delícia. Vou lá, vou lá, vou lá. Tem corda aqui, tem corda aqui no beijo. Eu vou ter que mostrar meus dots aqui pra ela. Lá vai cá, lá vai cá. Vou mostrar porque eu sou o melhor Yoru do bronze aqui. Tomando a visão. Tô vazando, recarregando. Tô cheio de ódio. Ai. Vazando daqui. Olha isso. Pode ser que eles estejam virando bem aqui. Bota a cabecinha. Bota a cabecinha. Eu quero ver a cabecinha. Ai, que delícia. Arma aqui. Olha a gente morrendo. Fui Yoru. Vai, vai, vai. Cuidado ali. Que isso? É doze. Que que é isso? Recarregando. Os cara tá de doze. Tá, vai. Eu admiroi boa. Achei que esse aí você vai mandar pro Matsuka. Não é pro Matsuka, não? Fala, Scorpio. Alguém na A aqui comigo aqui, mano. Porque tem uma grande probabilidade dos caras vinharem agora. Depois cês vão lá no Youtube. Sem cá. Tem cor no Matsuka aqui. Vão entrar, vão entrar. Tem um ali. Granada! Cuidado ali. Vamo, Jack. Vamo, Jack. Vamo, Jack. Nossa, meu TP saiu errado. Ai, ai, ai. Eles vão entrar, eles vão entrar, eles vão entrar. Aí. Vai entrar tudo. Cuidado ali. Vai, vai, vai. Spike plantada. Ué. Paralho, fizeram um fake safadinho, tá? Ei, vagabundo, que susto! Chegada puta! Falei que precisava de mais um A. Ah, nós estávamos vendo a Reina, mano. A Reina caiu. Não, pô. Já voltei, pô. Cê tá me ouvindo? Passa nada mesmo. Agora que eu entendi. Caralho. Pox, meteu essa. Porra, meteu essa. Desumildade. Tão que é buceta mesmo. Vem na A comigo aqui, reira. Ô, Neon, mano. Tem quatro A. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou. Ah, agora você que seja sozinho. Eu vou, eu vou. Não, mano. Já é a segunda vez que os caras... Olha lá, ó. Não tem cara. Marcialzinha velha. Uai, mano. Tô treinando com ela. Aproveitar que nós estamos no time troll. Vou treinar com ela. O duelista é o quê, baloqueiro? Tem nego lá na bela, ó. Cês viu, né? É, ele tá lá? Aqui não pode escutar um tirinho aqui do outro lado, que os caras... A internet não me permite jogar com arma de precisão. Tem aqui. Na moral, cê morreu. 146. Essa praga. Mata ela aí, ô, jeque. Resta um inimigo. Aí, ó, maçou. Atravessando. Arma aqui. Ele tá lá na garagem. Vazando daqui. Arma aqui. O porno não plantou? Não, não. Ele tá garagem, ele vai rotacionar. Arma aqui. Vai, vai, vai. Granada! Resta um 30 segundos. Vou bagar mais um. Ah, velho, cê entrou no meio da bang. Restam 10 segundos. Vai, pega a faca. Ah, eu tava segurando. Ah, velho, fiquei segurando pra não matar o cara, velho. Ficou que cê ia pegar a faca, mano. Vai, velho. Cê duas arrascas do cara lá e, ó lá, tira no céu. Só pra segurar o cara. Caralho, fi. Agora que eu vi. É isso aí mesmo, Scorpion. É isso aí, Zé Friquenta. Tamo junto. Pega. Agora que cê viu meu ping, né? Só se... Bateu o corda aqui. Rasando daqui. Todo mundo aqui. Tem vida de uma vez, rapaz. Granada! Inimigo do ar. Toma a cana. Pegou a arma que descende. Gastam 30 segundos. Um jogador. Os caras... Os caras... Os caras... Os caras... Ai... Tava de AWP, porque cê não falou que eu tinha pegado pra mim. Não, não, não. Eu tô treinando... Ah, se você tava treinando de Marshall... Ah, então. Vou puxar o AWPzinho agora. É porque eu tô treinando. Vai, vai, vai. De AWP. E aí, tem menos kills, velho. Vazando daqui. Tem ruim, né? Tem que treinar. Vazando daqui. Se você vai ficar de AWP, eu vou ficar parcer. Aham. Pode ser, pode ser. Vende, você viu que só você tem arma. Ah, sério? Ah, mano. Vocês são divididos. Pega ele. Olha isso, candidato. Meu Pinterest bom, eu ia carregar os dois. Lá vai, cara. Carrega aí, carrega aí. Cê é bom. Viu? Os caras até hoje. Até hoje. Os caras tá ali até hoje. Irmão, eu entrei lá... Eu entrei lá do meio dos caras, irmão. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar a informação aqui. Se eu tivesse de idoso... E morreu. Como é entrado que eu veio? Aqui. O outro correu. Está aqui no chão. Vou passar aqui no chão. Pai humilha, bebê. Pai humilha, bebê. Pai de última, fi. É o 1Q garantida. Humilhei, humilhei. Mas a Reis fez a festa ali, fi. Cê é louco? E eu vi só no minimapa. E eu vi no minimapa, mano. Eu pensei, eu falei assim, ela tá de ouro? Essa porra? Ela tá lá no bente todo mundo. E ninguém bata ela? Eu entrei, só que eles não me viam, tá ligado? Aí eu peguei e fiquei intensivo de atirar. Aí eu atirei em um caout e corri para outro lado. Da hora que eu corri para atirar de frente com mais três. Eu vi, eu vi, eu vi. Aí foi a hora que você morreu. Mas você morreu lá no Paralapá Fentão, né? Tá ligado? Mas você morreu aqui. É, tem... Félix Bangor. Félix tá na... Bangaram pra entrar. Spike aqui no céu. Spike no céu da... Inimigo B. Cuidado. Oi. Vou pegar a Spike, pegaram a Spike. Patou e não. Spike plantar. Último jogador vivo. Mamã. O véu dimensional tá fraco. Se querendo ou não, tem que puxar uma arminha decente mesmo, é? É, não vou pegar mais uma pena. Já deu pra treinar, já fiz umas skillzinha, já deu pra brincar, bora. Profeio, Profeio, Profeio. Vazando daqui, vou mostrar pra... Bombinho já foi. Cuidado ali. Nanada. Tem dois B. Cuidado ali por aqui. Eliminei. Peguei uma. E eles vão ceder. Tô avançando. Vou avançar. Vou avançar. Tá. A A é minha. Cuidado. Cuidado. Opa aí, orou. Spike plantada. Olha isso. Vem, vem. Tchau. Hora de saltar. Tchau. 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 ta. Cuidado. Pera. Tchau. Tchau. Pera. Pera. Tchau. Tchau. Ah, relaxa, rapaz. Aqui nós tá pelo entretenimento, mano. É isso aí. Porque desde o começo nós já sabíamos que eu ia ganhar o bagulho. Relaxa. Duvido, duvido. Tá pelo entretenimento, duvido. Vai, vai, vai. Deixa eu dar uma mamada, então. Toma essa! Só pra entretir a galera. Caralho, meu TP foi lá. Ótimo, meu TP. Nossa, eu tô olhando o mapa aqui. Morre igual a... Entrou no B. Entrou? Ah, céu dá, céu dá. Plantando no A. Aí, Astra. Spike plantado. Último jogador vivo. Ai, 114. Morrei, ó. Última rodada antes da troca. Faleceu, corno manso. Ele virou da A pra morrer da B. Nunca mais... Nunca mais Fitch King vai fazer isso. Na última round, vou puxar a bendita que também tem dinheiro. Ah, lá ele meteu essa. Não é puxar danada. Convidei vocês ao grupo. Quem entrar não vai mais uma depois, hein? Tá. Parece que é a primeira do dia ainda. Caralho, se vocês prometeram... Minha primeira também. Se vocês prometeram que vai me colocar a minha internet de ruim, eu vou ficar feliz. Então... Bora, bora, né? Vamos jogar. Morre! Sai fora! Humildo. Morreu, porra, Daniel. Aí, aí cima, aí cima, cima. Mas também deu dano agora. Tá, tá. Tá, tá. Tá não, porra. Eles vão entrar no B aqui, ó. Estão cheio de ódio. Tomando a visão. Cortando a visão. Segura a mão, segura a mão. Segura a mão. Ai! Meu amei. As tuas colas. Ué, os bichos me caguentaram. Os bichos me caguentaram. Os bichos me caguentaram. Os bichos me caguentaram. Atravessando. Os bichos me caguentaram, véi. Não, 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 não. Pera, eu vou dar o TP. O TP ficou aberto. Spike plantar. Ah, mano. Teleport fal. Dá uns tiros aí e eles vão achar que... Hora de saltar. Ah, que isso, não. Não, mano. Trolou, velho. Festa um, idiota. Ih, outro. Portal fechado. Não dá mais tempo. Morreu, mato. Matou e morreu. Matou e morreu, tá valendo. Ainda bem que eu não morri pra esse ruim. Morri pra bomba. Troca aqui, lá. Spike aqui. Tô vazando. Ô, que é isso? Não, 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 mano. Isso aí foi paia. Não, esse bagui da ult dela aí foi paia. Pior que eu lutei antes dela eu acho ainda, véi. Se eu não me engano. Tô antes dela, mas eu acho que... Ela vem mesmo assim. Não, mano. Ela só vem tipo assim, um raio de quase... Eu acho que é 3 a 5 metros da pessoa. Fica só mostrando, expondo na tela dela. Mas não mostra aí, eu, eu, eu. Onde que eu tô, tá ligado? Posso ficar circulando ela aqui que você vai mostrar, tipo assim, uns trem azul do lado dela. Não, mas a ult dela vai descer. Eu não sabia que ia, não. Será que atualizou agora? Eu também não, mano. Tão estranho. Vai, vai, vai. Vasando daqui. 100K. Recarrega ali. Granada. Recarrega ali. Atravessando. Recarregando. Ai, meu Deus. Cuidado. Tô vazando. Peraí, vou. Banca! Inimigo B. Recarrega ali. Vários inimigos B. Planta, planta. Planta, doido. 100K. Tem gente aqui, tem gente aqui. Passou aqui, ó. Passou aqui, ó. Spike no chão, B. Traz a Spike pra mim. Planta Spike. Planta Spike. Vai, vai, vai. Cuidado, cuidado. Ali, senta. Tô olhando aqui. Tô olhando aqui. Tô olhando aqui. Tô acertando. Esse aí tá acertando. Faquinha, faquinha. Faquinha, faquinha. Faquinha, faquinha. Faquinha, faquinha. Valeu pela chuva. Vai, vai, vai. Faquinha nele. Eu pego. Sei não, mas acho que eu quero ir lá nessa aí. Recarregando. Vambora, rapaz. Na era da gente, na era, mano. Sacra, adianta. Caraca, meteu um modinho logo na segunda, mano. Eita. Sem colete ainda, hein. Sem colete ainda. Aí, cê foi gente. Aí, cê foi gente. Vou saltar. Ai, porra, feio. Caraca, matou eu aqui quase. Ó, ó, ó. Meteu o louco. Ó, eu metendo o louco. Foda-se. Tô vazando. Ali, cuidado. Tô vazando. Tô vazando. Tô vazando. Que nóis... Caralho. O cara me matou, caralho, muito rápido. Ah, que é isso? Tá de cheat, esse filha da puta. Tá de hack. Tá de hack esse porra. Tá me matando, cê me vê? Oh. Meu Deus. Meu Deus. Calma, calma, calma. Esse fênix. Esse fênix, ele tá mandando água. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Resta um inimigo. Cê é louco. É muito proprê. Perdemos tudo que nós compramos e ganhamos. Carreja ganhar. Vai, vai. Vai, vai. Senti com forçamento, mano. Mas foi muito engraçado, cê. Eu ali. Eu atirando a smoke ali, fi. Os caras estavam saindo da smoke. Aham, é, mano. E eu tomando tiro e os caras do meu... Eu não aceitei um, velho. Tem 50 só de dano. E as conversas de bêbado aí, cara. Com essas oldinhas de maluco. Vai, vai, vai. Tá bravo. Vazando daqui. Perda aí. Ó, metendo louco. Granada. Inimigo no B. Último. Falei, fi. Eu meto louco. Inimigo no B. Nossa, tem meia aí, ó. Spike no chão, B. Inimigo B. Último jogador vivo. Nossa, deu na cara dele. Ah, vocês pegaram o Odin. Vocês é louco, cara. Os caras vão pegar o Odin, mano. Nós está atacando. Eles têm uma única vida digna de salvação. Uai, mano. É com pé de seis, velho. Fazer um ECA aqui. Estão sem dinheiro. É, vamos fazer um ECA. Meio. Meio. Meio forçadão. Vai-se lá. Tá, tá, tá. Recarregando. Caiu o povo de Ospects. Meio humilde. Eu tava de Odin. Ô, de Odin não. De Doza, fi. Foda-se. É, Doza. Pegando. Spike no chão. Peguei. Spike no chão. Meio. Ficou com o Spike. Inimigo no B. Recarregou. Ai. Pegou só uma faca. Ai, vai se fuder que jogo ladrão. Caralho, mano. É. Correu. Ai. Correu. 5 de vida. Masa. Agora, agora vamos comer o rabo dos bilhos. Agora prega a visão. Que que é a visão? Vai pegar Odin e beba a zoa. Ai, Zé da manga. Vamos botar onde vai correr. Vai, vai, vai. Na moral, cê morreu. Recarregando aumenta. Bota a cara aí, vagabundo. Eles vão temer. Vai nada. Arma aqui. Pega aí. Vazando daqui. Sem carro. Caralho, o cara apareceu do nada. Caralho, cadê o Dimas? Primeiro vida louco da história. Ah, coca ali, velho. Busca um copo de coca ali, velho. Que senão, meu Deus do céu, mano. Ah, mano. Eu ia matar o cara na faquinha. Mó bonitão. Taquei duas bangs. Perfeitinha, velho. O cara é cego. Atravessando. Barulho mais pá. Restam 30 segundos. Protegeu. Pra já, relaxa. Tô passando. Cuidado ali. Recarrega. Corre não. Pelo amor de Deus. Só se esconde, troca. Vou tratar de comer meio. Estão tudo meio. Desceu. Caiu. Regiando. Vem cá. Ele liga a vista. Granada. Próximo jogador vivo. Ave. Putz. Que droga. Só segura. Ai, morreu. Olha lá. Vai estar desarmando. Desarmando e foi metade. Ai, meu Deus do céu. Vem com o pai. Pula, garoto. Sem colete, sem vida, sem nada. E eu botei a mira. Vai. Vai. Mas é uma putaria. Eu não sei isso também. Só gritaria. É, mano. É, mano. Essas, ó. A cara falou os dedos do coelho e chorando. Ó, ó, ó. Eu comendo um aqui, ó. Vai, vai, vai. Vamos Juizate novo. Ah! Vai casa! Vem cá. Vai casa. Vai lá por dentro. Vem cá. Vem cá. Vai lá por dentro. Mas eu ouvi, pô, a caminhada do cara e de alguém. Foi, foi. Ah, era o bagulho do... do ouro. Querendo. Então, nós estamos tomando só na carrateta, velho. Eu tenho um... Bora roxar de pistola mesmo. Bora roxar de pistola pra nada, velho. Dá pra fazer um espectrizinha pra você, mano. Prosto. Tô vazando! Ataio! Electrizante! Electrizante! Caiu, pô, mas pegava uma manchada. Vai nada! Estado ali! Bombinho já foi. Vai, vai, vai! Aqui. Você vai que já era. Spider, missão, meio. Tô na sua cola. Sei exatamente onde você está. Último jogador vivo. Pô, ai! Pô, mas ele morre, mas... Mas tá... Ai! Ah, tá toda a família cuntinha. Ô, gente, cê é boa, hein, gente? Porra, gente, caralho, mano. Vem carregando. Fazendo daqui! Vem aí pra mim aí, né? Ô, Leandro. Entrapa esses caralho. Preciso de arma. Sei lá, mas... Valeu. Trem feio aqui. Porra, esse aqui que tá me faltando pra me matar, então, caralho. Ó, vou deitar. Ó, já vou deitar um pouquinho. Já é ruim agora, ó. Cês tá ligado? Vai botar a mira aqui e deita. Olha isso. Cuidado ali. Tô vazando. 100K. 100K. E fora mais! Acalhou a visão. Não. Não é nada! Bora! Ali! Ah! Correu! Ah! Spike no chão, B. Tá meia isso. Eu tô meia. Tem dois e meia. Chega. Você vai... Você vai... Já dá um inimigo. Céu, céu, céu. Ah! Ai! Jogador vivo. Nossa, mano. Não tem. Ele tá menos noventa. Viva a sua cabeça. Caralho, que burro. Saúde tá acaneiro agora, já que cê vai perder o... Vai perder? Foi! Essa briga aí eu não acabou. É, ele já tinha puxado. Já aperte. Se usa ou não. Só de cê puxar ela, já aperte. Pô, dá. Essa aí é porra mesmo. Preciso de ar. Sei lá, mano. Valeu. Hora iludir. Ó, droga pra ela. Vai, vai, vai! Cortando a visão. Vai, vai, vai! Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Sky fora. Planta a Spy. Granada! Cuidado! Arma aqui. Vazando daqui. Caciel, cacielinho. Tchau. Pira aqui. Recarregando. Vai, plantar. Vazando daqui. Só tu mutuei lá. Dois tá lá. Mentira, que droga, cara. Eu tô sem vida. Caça um inimigo. Quero uma Wanda igual essa do melhor ali. Hora de soltar. Pegando ela, né? Ela pega, né, Zé? Cê é louco? Deu um HS ali na Astralica. Até hoje ela deve tá procurando onde ela tá. É hoje. Foi só um tapa na cabeça. Foi só no pop, viu? Eu não pus uma arma dessa aqui. Ah, essa aqui. Eu acho que ela vem aquela de cento e... Dois mil e pouco cash. É, daí. Bora, curtir. Vai me dar um DC aí de presente. Isso aqui é... É cento e tanto. É cem real. É cem real. É cem real. Vazando. Vazando daqui. Vai, vai, vai. Quem é? Por aqui. Recarregando. Aqui. Na nada. Toma essa. Olha os dois, os dois costas. Spike no chão. O jogador viu. Porém o TP. Esse é o da ult dele. Mas o bagulho é porque tava ele e a Astral. Na moral, cê morreu. Restam 30 segundos. Tem a Spike. Ult pronto. Cê tem bem, cê sabe. Vou guardar mesmo, não tem o que fazer. Não, é. Vem aí no meio. Caralho, né? Atirou correndo, vagabundo. Agora deu o show, né? Mas a cronóide. Primeira do dia tá tipo como? É, é, é. Ainda tô encaixando umas balas quando cê... Pô, dropa aí pra mandar oi pra mim, por favor. Eu também agradeço, mano. Porque olha que que eu tô aqui. Não, olha isso aqui. Olha isso aqui. Não, olha isso aqui. Valeu. Espera, espera... Alguém morreu. Fica a pé. Teleporte e falta. Centro para todos. Aé. Forte Spike morreu. A. A. Pega ali, não. Peguei ali, não. Recarregando. Sem vida, rapaz. Nossa, assa. Tô boa na cabeça. Outro aí só. Último jogador vivo. Ah, tá muito pistola. É, pega. Vai perder pra esses po... Manso aí, bora. Tô de saco cheio. Valeu, vamo ali, então. Vamo perder pra esses cara não, mano. Vamo, vamo, vamo. Mas é melhor que a gente. Hein, ô. O... Até o Yoru que tava pirando e tudo. Do nada, começou a dar só a H.S. Ele levou uns três nesse round aí, oi. Bora, tô calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Vai paruí não, vai paruí não, vai paruí não. Acho que alguém vai... Aham. Por aqui. A, acorda. Aí, aí. Aí, vai ruxar, tá ruxando. Atravessando. Vai, vai, vai. Tirado ali. Ulti pro... Recarregando. Coitado. Toma é... Último jogador vivo. Hoje tem um mundo aí, meu. Saiu tanto lá. Um grande técnico de Valorant. Chegou. Lá, vai lá. Boa de corda, caralho. Vitória, a gente tem que subir. Foi, tava, foi, tava. Bora aí, bora aí. Ya cuanto me difícil. É a mesma coisa. Ac medo. Caso. Desbarfante... É. 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 Te disgusto.